Os benefícios da oração. Quantas vezes nós já partilhamos, não é verdade? Quem reza não se desespera. Quem reza não tem medo do futuro. Quem reza se reconcilia com seu passado, tem sabedoria para bem viver o seu presente. São Tiago hoje, na sua carta, na primeira leitura, está exatamente nos exortando que é preciso rezar a todo instante. É preciso rezar na tristeza, é preciso rezar na alegria, na saúde, na doença, na guerra, em tempos de paz, é preciso rezar. A oração que alcança tudo do coração de Deus. Uma oração confiante, uma oração perseverante. Já convido você a colocar aqui nos comentários esta intenção de oração que hoje você traz. Tenho certeza que, a partir do momento em que você ouve essa chamada do Senhor e passa e se dispõe a diariamente dedicar alguns instantes do seu dia para a meditação da palavra, para a oração. E vai aprendendo também a fazer do seu dia, do seu trabalho, dos seus encontros, sempre uma oração. Ou seja, uma maneira também de estar em comunhão com Deus. através da comunhão com os irmãos, através das obrigações que nos são, que todo dia tocam a nossa realidade, a nossa vida se torna muito mais feliz. Há um sentido em cada coisa, há um sentido na oferta, há um sentido no sacrifício, há um sentido nessa entrega. Hoje estamos aqui diante desta leitura. Aquele que está doente, que reze para obter a saúde. Aquele que está em pecados, que reze para obter o perdão dos pecados. Aquele que está alegre, que reze, que louve o Senhor. Aquele que está triste, sofrendo, recorra à oração. Hoje precisamos entregar esta poderosa arma, colocar esta arma na mão de muitas pessoas, a arma da oração com a qual nós podemos vencer e derrubar qualquer gigante Golias. Qual é o gigante que hoje nos ameaça? Será que diante desta notícia, não é terrível da guerra, que nos tensiona, será que eu estou aprendendo a guerrear? Eu preciso imediatamente buscar o meu rosário, rezar, oferecer o meu jejum, me sacrificar. Essa resposta que Deus espera de cada um de nós. Diante de uma notícia difícil, como quando essa pandemia explodiu e muitos recuaram, mas nós avançamos, e avançamos como? Por meio do poder da oração e um exército inteiro pôde tocar e sentir o poder da oração, de uma oração que nos fortalece, uma oração que levanta aquele que está caído, uma oração que traz o consolo para aquele que está angustiado. É preciso recorrer à oração, é preciso fechar os olhos um instante e falar com Deus. O salmista também entoa este hino, Senhor, eu clamo por voz. Quando eu grito, escutai a minha voz, Senhor, socorrei-me. Que a minha oração suba a voz como incenso. Deus está atento à nossa oração. quando ao longo do dia, tomado pelos nossos trabalhos, pelos nossos diversos afazeres, diversos compromissos, mas o nosso coração permanece em Deus. E eu posso enviar o meu anjo da guarda, dizer, meu santo anjo, avá agora e visite todos os sacrários da terra. E diga a Jesus Eucarístico, prisioneiro do amor, o quanto eu o amo e o quanto eu desejo amá-lo cada vez mais. Meu anjo da guarda, vá até agora a estes países em guerra. Visite essas pessoas que estão sofrendo. Leva ao coração delas o bálsamo da paz e a força e o poder que vem da oração. É o grande convite de hoje que o Evangelho nos faz. Precisamos ser como crianças, ou seja, em tudo dependentes do Pai. A criança que faz aquilo que vê o Pai fazer, o Pai reza. Jesus quantas vezes se retira para a oração. O Pai reza, o Pai trabalha, o meu Pai trabalha continuamente, eu também trabalho. A criança que vê e que faz aquilo que vê o Pai fazer, a criança que se abandona com confiança. Uma criança diante de uma notícia difícil, ela corre para os braços do Pai e ali ela se sente imensamente segura. Meu Pai cuida de mim. Meu Pai não deixará que nada de mal me aconteça. Por isso que a criança se lança, por isso que uma criança se joga de uma altura quando o seu Pai está lá embaixo de braços abertos dizendo pula. E a criança pula, a criança se joga. É o convite do Evangelho hoje. E sempre que nós vamos à oração, nós nos comportamos então como essas crianças que se sabem em tudo dependentes do seu Pai. Meu Pai está cuidando de tudo. em tempos de paz, em tempos de guerra, na saúde, na doença, na alegria, na tristeza. O meu Pai está cuidando de tudo. Ele sabe aquilo que eu necessito. E Ele proverá. Ele providenciará o melhor. A oração nos devolve essa certeza. É um ciclo. Eu vou para a oração confiando no meu Pai. Eu saio da oração confiando ainda mais nele. Uma oração que me faz rezar ainda mais. Quanto mais eu rezo, mais eu quero rezar. E esse é o grande perigo de nos afastarmos da oração. Passa um dia sem meditar a palavra de Deus. E você já percebe que no dia seguinte dá mais trabalho. E quanto mais você se afasta da meditação diária da palavra de Deus, menos vontade você tem de vir. Menos vontade você tem de meditar a palavra. Isso vai criando um distanciamento. Isso traz efeitos terríveis em nós quando abandonamos a oração. porque se a oração nos faz confiar mais e mais a falta de oração faz com que nós confiemos cada vez menos. E nos sentimos então entregue a nós mesmos. E sabemos que não podemos nada por nós mesmos. E aí o pânico, a ansiedade, a enfermidade. Por isso é preciso começar a rezar agora. Por isso é preciso começar a rezar hoje. fecha os seus olhos um instante. Conversa com Deus. Conta para Ele. Você já contou para Deus essa dor que você tem, que você sente dentro do seu coração? Você já dividiu com Deus? Já dividiu com Ele este fardo? Ele vai te pedir entrega. você já compartilhou com Ele esta solidão? Já compartilhou com Ele este impossível, a necessidade deste milagre? A oração esta conversa é esse diálogo com alguém que eu sei, me ama e me ama mais que tudo e me ama mais que todos. Deus, me ama. Me deixe pensar assim. Isso é a oração. Esse diálogo com aquele que eu sei que me ama absolutamente, que me ama e que tudo fez, faz e fará por mim para me libertar, para me curar, para me salvar. Deixa Deus entrar na sua vida. É Ele que diz, eis que estou à porta e bato. Se abrir, eu entrarei e cearei convosco. Deixa Deus entrar. Às vezes nós deixamos Deus entrar, mas até a sala. Não permitimos que Deus entre no quarto da nossa vida, nos porões da nossa vida. deixa Deus entrar. Mesmo naquele quarto mais bagunçado, naquele quarto mais escuro, naquele quarto que eu tenho vergonha de abrir a porta porque é ali. É aí onde Deus sobretudo precisa entrar. Ali onde está escuro, onde há necessidade de uma luz. Com isso eu estou lhe dizendo, deixa Deus entrar e ter acesso a todas as áreas da sua vida. Não esconda de Deus a sua vida profissional, a sua vida afetiva. Não esconda de Deus nenhuma situação. Ele já viu, Ele já viu e Ele está esperando apenas que você apresente, que você diga Senhor, está aqui e eu não sei o que fazer. está aqui. Eu até sei o que fazer, mas eu prefiro deixar que o Senhor faça, porque eu já errei demais. Senhor, está aqui. A minha ferida, o meu impossível, está aqui. Apresenta para Deus e deixa Deus agir. Vamos para o Evangelho de hoje. é um grande convite, um grande chamado do Senhor. Deixai vir a mim as criancinhas. Eu, você, essas crianças de Deus. Evangelho segundo São Marcos, capítulo 10, versículos do 13 ao 16. Convido você a se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações e claro, já deixa o seu like, porque assim você ajuda na evangelização. Vamos rezar. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Naquele tempo, traziam crianças para que Jesus as tocasse, mas os discípulos as repreendiam. Vendo isso, Jesus se aborreceu e disse, deixai vir a mim, vir a mim, as crianças, não as proibais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Em verdade, vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança não entrará nele. Ele abraçava as crianças e as abençoava, impondo-lhes as mãos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nós vemos um Jesus que se aborrece quando aqueles discípulos repreendem as crianças. O que não sente o coração de Jesus ao ver tantas crianças assassinadas, não é? Ainda no ventre de suas mamães. Eu meditava com você ainda ontem sobre isso, quando pedíamos pelo fim da guerra. Dizia, como levantaremos as nossas mãos ao Senhor, as nossas mãos manchadas com sangue inocente. Interessante, uma nação aprova o assassinato dos seus bebês, não é? E, dois dias depois, algumas horas depois, o mundo é impactado com a notícia de uma guerra. e eu meditava com você. É preciso arrancar o mal pela raiz. O que tem desencadeado, não é? Tanto ódio, tanta destruição, tanta morte. o Senhor diz, se tiver cometido pecados, receberá o perdão. Confessai. Confessai os vossos pecados, orai-os pelos outros. hoje, na nossa oração, nós queremos pedir perdão ao Senhor. Nós que estamos pedindo pelo fim da guerra, esta guerra entre nações, esta guerra dentro da minha casa, esta guerra dentro do meu coração, porque há paz lá. A paz precisa começar aqui. E só há paz aqui. Quando este coração se submete à palavra de Deus. Perceba que, quanto mais o homem se distancia da verdade do Evangelho, sobre mil pretextos, mais ele se perde. mais ele se confunde, mais ele se machuca, ele se destrói. Por isso, hoje, à luz desta palavra, pedimos ao Senhor perdão pelos nossos pecados. Pedimos a graça de acolher a palavra de Deus como criança. Com simplicidade, com humildade, eis aqui a verdade. Aqui está a verdade. Por isso, agora reza e pede ao Senhor. Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, nós te oferecemos a vítima, perfeita em reparação dos nossos pecados, o corpo e o sangue do teu Filho, que agora se faz presente em cada altar, em cada Santa Missa. eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro. clamamos a misericórdia de Deus sobre os nossos corações, sobre as nossas nações. Senhor, Senhor, tem de piedade de nós. Dá-nos um coração de criança. Só assim a guerra cessará. A guerra no meu coração, a guerra na minha casa, a guerra dentro da minha família, a guerra no nosso país, a guerra entre as nações. Sim, Senhor, corações que te amem, corações que te busquem, só assim essa escuridão cessará. Comprometamos, Nossa Senhora nos entregou as duas armas. Com o terço vós podeis parar uma guerra. Com o jejum vós podeis parar a guerra. A oração, o jejum. E tenhamos a certeza dessa vitória que o Senhor nos traz. Não podemos mudar o mundo. Nós podemos, auxiliados pela graça de Deus, mudar a nós mesmos. Hoje é um dia de conversão. Hoje é dia de se decidir pelo amor, pelo perdão, pela paz. Leve esta paz a todos que você encontrar. A paz de quem encontrou aquele que é o príncipe da paz. O mundo precisa do seu testemunho. O mundo precisa do seu compromisso, da sua fé testemunhada. Em cada momento do dia, em cada pormenor, com palavras, com ações, com gestos concretos. que Nossa Senhora, a Rainha da Paz, nos traga a paz. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Compartilhe esta palavra, compartilhe o poder e a força da oração. Entregue esta chave que abre todas as portas. Entregue este remédio que cura toda a enfermidade. entregue. Não é? Este, o poder da oração a tantos corações que angustiados, aflitos, perdidos, não sabem que rumo tomar, não sabem o que fazer. E hoje você vai dizer, filho, filho, irmão, irmã, comece pela oração. Ela te dirá o que fazer, como fazer, por onde seguir. antes de tudo, é preciso rezar. Deus abençoe você e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Música 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 Música